Oi, eu sou Bruberry e eu estou assustada com essa cama, gente, parece uns negócios de sangue ali e tal, ai que medo, inclusive já vai deixando o like pra não esquecer de deixar o like depois, vamos ver como que ela tá aqui, ela precisa ir ao banheiro e também higiene e blá 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 e comer, e também, outra coisa hein, eu tô com o ventilador ligado porque eu não sei ir na cidade de vocês, comenta aqui, mas aqui está o inferno, então tem que ter ventilador, senão eu morro aqui e não vai ter vídeo nunca mais. Acabou as sobras, então bora gastar dinheiro, ah não, não tô preparada, então deixa eu ver se eu, ah não, tem sobras, gente, só não tava na primeira abinha, obrigada a Deus, obrigada a Deus, e ela tá feliz porque sonha encantado, Lana sonhou que tinha se tornado uma conjuradora com a habilidade de lançar feitiços e controlar a magia, fofo, ai eles vêm lavar a mão aqui no banheiro da cozinha, oh não, o Wolfgang que tá dormindo, já tá acordando, ele tá bem porque ele jantou, né, vocês viram que ele jantou antes de dormir, e aí hoje galera, a gente vai tentar fazer o Wolfgang ganhar dinheiro, então o foco não vai ser tanto na Lana, Yoga, blá blá blá, a gente vai ver se vai dar certo essa questão de ganhar dinheiro tocando, se não der a gente faz outra coisa, né, deixa eu passar aqui rapidinho o tempo, mas ó, ele tá dormindo ainda, se bem que já tá cheio aqui, mas vou deixar ele dormir mais um pouquinho porque são 4 da manhã, né, e aí quanto mais cedo eles acordam, mais cedo eles querem dormir, né, super normal, e ela com a mochila dela aqui, preparadíssima, preparadíssima, eu queria ir pra algum lugar que tem várias coisas pra fazer e pra pegar, espero que São Machuno tenha, né, ai que saco, pior que a gente tem que ir pra São Machuno ou comprar aquele negócio, né, enfim, ai baixei o mod de iluminação de novo, vocês tão vendo, já tá diferente, são 4 da manhã, né, ai o sol tá começando a nascer, tá um pouquinho diferente, né, ai, não dá pra ficar sem esse mod, as vezes que eu tava ali sem o jogo não fica bonito igual, enfim, Lana está aqui comendo, gente, achei lá uma fofa, e essa cama tá uma nojeira, né, queria guardar dinheiro pra comprar a cama, e uma coisa que eu reparei no episódio passado, já vamos arrumar juntos aqui, olha só o que é, deixa eu só ligar aqui a luz, olha como ficou a casa, então deixa eu puxar aqui, será, ah não, pera, acho que assim não, aí a gente puxa aqui, né, fica mais bonito, aí puxa aqui, olha só as dicas de construção, oh, beleza, peraí, acho que ficou bom, hein, ficou, né, não tá tão feio não a casa, gente, aí já, já fiz casas piores assim pra esses inícios, sabe, ih, gente, já fiz casa muito pior, esses aqui, eles tão numa mansão, mentira, mansão não, mas não tá tão feio assim, sabe, é, já fiz piores, como eu falei aqui pra vocês, tem essa, eu adoro colocar esses negócios que é do debug, eu acho lindo, não sei vocês, eu acho muito legal, acho que eu vou colocar aqui, ó, aqui na frente, então voltando, olha só que lindo que tá aqui, ó, a luz refletindo, gente, ficou bem legal, né, deixa eu passar o tempo aqui, o Figang ainda dormindo, acho que deu um bugzinho ali na cama, e o Outono, finalmente trocou aí de estação, Outono, o Figang levantou, ele precisa só tomar banho, e o Figang, bora trabalhar, meu amigo, que hoje é teu dia de você prover pra essa casa, tá estragado isso daqui, eu vou jogar fora, e a Lana veio lavar a mãozinha, já vou colocar o disfarce, senão eu já esqueço, gente, ela tem uma pedra aqui, caramba, ai, eu peguei episódio passado nesse de vender, então vamos vender aqui, 18 simoleons, isso daqui deve estar estragado também, deixa eu ver se tá estragado mesmo, tá estragado, é, por que que eu não consigo colocar no lixo? Hum, sei lá, ai, o lixo tá muito cheio, ai, meu Deus do céu, uuuh, Jesus, e o negócio do trend a gente não conseguiu até hoje, caramba, meu Deus do céu, tá, deixa eu tentar vender, e ela veio fazer yoga, né, que é a atividade favorita dela, eu vou fazer 200 simoleons, puxa, ninguém compra nada, gente, o tristeza, olha como que tá lindo o jogo, gente, com aquele mod de iluminação maravilhoso, opa, ai, que ele tá triste, né, tá, mas agora não tem tempo pra tristeza, vamos sim, bora lá pra São Machuno, aí eu tiro 40 simoleons, né, acho que eles têm, eles têm 68, beleza, vai dar tudo, vai dar tudo certo, o que que é aqui? é uma casa, então eu vou vir aqui na, no karaokê, e, ai, eu não sei o que que eu posso fazer pra ganhar dinheiro aqui em São Machuno, gente, acho que não tem nada pra fazer, só se eu colocasse aí uma academia em São Machuno nesse local, mas, né, vocês sabem que tá tudo bugado aqui esse save, não dá, então a Swam, eu não sei, porque daí enquanto ele tá lá, ela tá aqui e tal, né, gente, ele veio cedinho, olha, coitado, tá, vamos, ai, dar gorjeta, não, sai daí, amiga, por favor, ó, deixa eu contar pra ela aqui, amiga, temos 86 simoleons, menos, né, porque eu vou tirar 40, obrigada por lembrar, temos 46 simoleons, então a senhora poderia deixar eu tocar violão? Ué, por que que ele não consegue? Ai, nível 4, poxa vida, eu achando que já tava bom, então deixa eu tocar música aqui, blues, toca aí música enquanto a Lana não veio junto, né, então deixa a Lana vir pra cá, a Lana, ela tá com a roupa como disfarce, deixa eu ver se ela consegue já pegar as coisas, como que tá bem cedo, não, já foram levados, poxa, jogo, não tô com sorte de pegar os posses, hein, ah, fica chato, então não tem nada pra gente fazer, ai, mais um dia aqui, ó, que foi uma droga, gente, uma droga, deixa ela se divertir aqui então, porque o que eu imagino que dá pra pegar é isso, e gente, essa guitarra, ela é muito rara, caramba, deixa eu só ver uma coisa, o nível dele, nossa, vai demorar, Lana, o que que a gente vai fazer? Vamos pintar aqui, pra se divertir um pouco, depois vamos pro karaokê, gente, não tá fácil, eu não lembrava que era nível 4, eu jurei que ele era nível 3, oh, meu Deus do céu, pintou, amiga? Ai, ela tá adquirindo habilidade, sabe? Ai, vamos dar uma chitada, galera, vamos dar uma chitada? Colocar um quadro de pintura aqui, e daí ela ir pintando? Ai, gente, vamos dar uma chitada, porque senão não vai ter nada pra gente fazer, vai ficar chato o bagulho, então vamos fazer uma chitada aqui, odeio chitar, mas não tem o que fazer, né, gente, não tem o que fazer, o que que é isso aqui? Ó, deixei aqui fora pra ela analisar a vista, então deixa ela pintar figuras, olha como tá lindo, gente, ó, a vista, tá bonita, né? Oxi, dá pra pintar umas coisas bem belhas, então deixa ela ali, né, pintando enquanto isso, peraí, deixa ela pintar aqui, que ela não veio pintar, será que eu deixei ela terminar aqui? Coitada, tá sofrendo aqui, hein, tá sofrendo, não tá fácil pintar o mural aqui, mas acho que vai ficar bonitinho, esse daqui demora, então acho que eu vou fechar, e daí ela vai lá pintar pra gente ganhar um dinheirinho, né, o menino aqui como que tá? Tá tocando, gente do céu, vai demorar 35 horas, 35 horas, nível 3 bem no início. Ah, eles, ó, peraí, eles tão pagando, ah, tá bom, então não precisa daquele bagulho não, ah, é só ele tocar, gente, não precisa tá aqui não, acho que aqui talvez você ganha mais, mas se você coloca em tocar música, pelo jeito, o pessoal dá a gorjetinha, mas é bem pouca, então é isso, ele tá tocando uma música, né, hum, mas é bem pouquinho, ó, por isso que ele ganhou a habilidade de empreendedorismo, seria legal se ele tocasse aqui, né, galera? Ai, ela tá conversando com pessoas, não, amiga, não, e aqui ela não consegue pintar? Oxi, o que que aconteceu? Amiglas, precisamos de você, ó, ganhou mais seis simonions, pinta aqui, tá com frio, ó, gente, aqui não dá não, talvez é o local, né, deixa eu colocar, sei lá, aqui então, nossa, que lote grande, viu, então vou colocar aqui, e ver se ela consegue agora, senão não sei o que que é, e ela tá com frio, deixa eu só, ó, colocar uma roupinha de frio nela aqui, porque senão ela vai morrer de frio e não queremos isso, né, galera? Para, finalmente essa roupinha icônica dela, eu amo, amo essa roupinha, acho tão fofa, alguém vai vir aqui conversar com ela, mas não pode, porque são adultos, inclusive, vamos ver quantos dias faltam, para, gente, não dá, ué, por quê? Que estranho, quantos dias faltam pra ela envelhecer, né? Faltam sete dias, eita, gente, acho que ela tá bugada, e eu mais seis simonions, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, então a gente pode fazer isso lá no spa, a gente veio aqui novamente pra São Machu, não pôr nada, e ainda não tá dando certo ali, o negócio, então vamos lá pra New Crash, pro spa, que aí ela trabalha, o Ofgang trabalha também, acredito que ele não vai ganhar tão bem, mas pelo menos eles vão estar no mesmo lote, trabalhando e tudo mais, eu queria finalizar a série quando eles tivessem uma casa um pouquinho confortável, mas fiquem em mente que o sonho da Lana se tornou ela abrir um salão, pessoal, então esse é o sonho da Lana, ela abrir um salão aí, mas eu não quero postergar muito, sabe, sério, eu quero só ela envelhecendo ali, sabe, com uma casinha bem legal, bem confortável, sabe, que ali tem o básico, mas ainda não tá super confortável, né, cria um quarto ali e tal, né, uma coisinha mais confi, e claro que o desafio também termina, né, quando ela vira jovem adulta, mas o básico ela conseguiu, né, uma casa própria sendo adolescente, gente, vocês sabem o que é isso? Então deixa eu já pedir pro Ofgang, ele já vira aqui, pra ele tocar, pra todo mundo que chegar, ouvir, né, o talento dele, caramba, deixa eu ver aqui, ó, acho que é em tocar música, né, galera, ganhar fama, eu não queria que ele ganhasse fama, mas é isso, mas tudo bem, né, fazer o que? Ninguém quer ir me dar um simulhão, ninguém, espero o povo chegar, ela tá com fome, será que não tem nada aqui, eu saio lá na outra, só aqui desse outro lado, né, que desse outro lado é mais completo, acho que aqui não tem nada pra comer, né, e os dois já estão com fome, devia ter trazido uma marmitinha, putz, 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 ai meu Deus do céu, agora ferrou, porque daí eles vão tá com fome, não vai dar pra trabalhar direito, acho que eu vou comprar um frigobar, Ô, aqui tinha uma porta, gente, mas eu fechei, ai, parabéns, Bruna, deixei uma porta, mas eu fechei, eu fechei não, gente, eu excluí, né, a outra, deixa eu comprar um frigobar, daí a gente compra aí uma comidinha pra eles, né, não é justo também, não tem nada ali desse lado, ó, então vou vir aqui e comer uma refeição rápida, vai ser, deixa eu ver, uma coisa barata, bomba de energia, não, né, acho que não, porque ela não tá precisando de energia, sem comida, é, deixa eu ver aqui, ela vai vir aqui comer, É, deixa eu ver se já consegue dar uma aula bem maneira, assim, bem cheia de gente e tal, ainda não, não chegou muita gente não, tá fraco o movimento, tá chegando o povo, Wolf, cadê? Wolf, você tem que trabalhar, amigo, amigo de Deus, mas uma coisa que eu tô pensando aqui, hein, ele foi sozinho fazer essas coisas, será que é praticar que ganha? É praticar ou tocar música? Pessoal, comenta aí, praticar ou tocar música que ganha dinheiro? Ou é só porque ninguém deu dinheiro pra ele mesmo? Amiga, você não comeu ainda? Mulher do céu, tá chegando gente, ai, tinha um bar aqui, eu nem vi, que ódio, isso, era aquilo ali, gente, era praticar, ó, já chegou e deu um dinheirinho pra ele, é bem pouquinho, né, mas já ajuda, foi um vampiro ainda que deu dinheiro pra ele, eu vou conseguir dar aula pra três pessoas, só por enquanto não veio muitas pessoas hoje aqui não, né? E é domingo, é, o pessoal tá com a família, né, então a aula da Lana vai começar em breve, pelo menos já são 300 e simoleons, né, já é algo ali, algo bom também pra coitada, caramba, tá difícil a vida, viu, tá difícil, o coitado aqui tocando também não tá dando certo, mas eu tenho planos, viu, ó, acho que ele vai pagar, gente, ai, muito obrigada, amigo, você é um amigo, eu tenho planos pra hoje também, então fica até o final do vídeo, quem que tá ligando? O Molly Perscott tá perguntando se eu quero ir da casa dela, amiga, então, fugi de casa, não tem um tostão no bolso, eu não posso ficar brincando não, e aí, cadê o povo? Cadê o povo da aula? A aula foi cancelada e sem a dona saber, caramba! Uma hora depois... Vou tentar pela última vez, se não, deixa quieto e daí deixa o Wolf e a Ganga, Wolf e a Ganga, o Wolf e a Lana curtirem, deixa eles curtirem também, eles merecem, né, ir pro parque e tudo mais, fazer um dia bem legalzinho depois do trabalho, até porque tá muito cedo, né, pessoal, eles acordaram super, ultra, mega cedo, então, deixa eu ver se a aula vai aqui dar certo, se der, fechou, vai dar certo, galera. Que bom que não deu antes, né, agora ela conseguiu mais um aluno, então, ele tá se cuidando aqui, pessoal, coitado, tá mal, né, acho que daqui um dia já dá até pra tirar esses roxos do rosto dele, como se tivesse passado uns dias, até porque passou, né, quantos dias que ele tá ali, dois, três dias já? E ele tá muito tristinho, galera, coitado, ô, mas que escuridão aqui dentro, hein, é porque tá desligado todas as luzes, gente, eu não sei o que rolou aqui. E daí, como eu tava falando, né, pessoal, o sonho da Lana é abrir um salão, e aí, talvez a gente pode até fazer segunda temporada, ó, 351, depois que uns anos passaram, ela conseguiu abrir um salão, e daí a gente administrando o salão, a vida dela, filho, será que ela vai estar com o Wolf e Ganga ainda? Percebi que quando os alunos estão fazendo a yoga, dá uma pesada no jogo, aí eles param, voltam ao normal, sabe? Mas, pessoal, vamos voltar lá pro nosso mundo, e aí, acho que eles vão pra praça, curtir um pouco, eu tava pensando em fazer outra coisa, confesso que eu tava pensando em mandar eles pra Ways and Springs, naquela biblioteca, sabe, pro Wolf e Gang praticar a programação, mas eu acho que ainda não, acho que hoje é domingo, eles merecem descansar, eles tão trabalhando muito, especialmente a Lana, né, o Wolf e Gang, nem tanto, porque ele acabou de chegar nessa vida, e tá tentando se encontrar, assim como a Lana, né, então acho que a Lana merece esse dia de folga, tadinha, né, que ela tá aí batalhando, 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 aí o Wolf e Gang veio, teve mais gastos, né, porque ela teve que aumentar a casa, comprar uma cama nova, aí já arrumou um pouquinho a cozinha, deixa eu só colocar uma roupa legal nele, gente, porque essa daqui não dá, né, pelo amor de Deus, vai essa daqui, aqui tá bem calor, viu, olha só como é que tá, acho que ele não vai aguentar, não, deixa eu fazer eles andarem aqui, eu acho que vai ser legal, convidar o Wolf e Gang pra patinar, não tem nenhuma vendinha, infelizmente, aqui são os banheiros, eu adoro esse parque, eu amei muito, dá pra eles assarem uns marshmallows aqui, que eles tão com dinheiro legal, tem muita, muita coisa pra fazer aqui, né, e a surpresinha tá aqui, ainda não excluiu, tive dó de excluir, pessoal, vocês acreditam, o certo seria excluir, aí aqui tem a abelha, se a gente conseguisse coletar, será que não dá? Ai, gente, será que as próximas vezes que a gente vir pra cá, o mel já vai tá prontinho aqui, daí a gente pode fazer bolo de mel, vender pra uma renda extra, né, eles tão fazendo de tudo, aqui é a parte das crianças, a gente não tem crianças, aqui é o basquete, queria muito que tivesse um computador aqui, tem até ping pong, que é bem legal, muito legal, pena que as barraquinhas estão fechadas, mas deixa eu mostrar eles patinando aqui, coitadinhos, gente, ai, que fofinhos, muito fofos, né, mas eles merecem esse dia de curtição, e também o Wolfgang pode até ficar aqui tocando pra ver se o pessoal vai curtir, e ganhar uma rendinha extra enquanto a Lana se diverte, ele vai fazendo um churrasquinho pra eles, acho que eu vou fazer eles fazerem um churrasquinho ali depois, mas pra eles aproveitarem esse dia de sol, que tá, o dia tá maravilhoso, inclusive, olha só, é outono, mas tá maravilhoso, e logo já vai começar a ficar bem frio, né, vai ficar mais chatinho pra sair de casa e tal, mas olha, o dia tá lindo, 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 lindo mesmo, nossa, tá muito bonito, né? Você acha que agora, então, ó, são 3 da tarde, eles vão vir pra cá, gente, é cada tomba ali, coitados, eles vão vir pra cá, acho que vão sentar aqui, né, no lugar deles, o local deles, onde tudo começou, e ó, aqui tem negócio pra tocar, será que ele vai conseguir tocar? Não, porque tem que ser um violino ou violão, não pode ser guitarra, aí ele não atingiu o nível 4 ainda, nossa, achei que ele já tinha atingido, poxa, é demorado, hein? Então eles vão vir pra cá, aí a Lana vai fazer o... uma comidinha grelhada, deixa eu ver o que a gente pode fazer, não vamos ostentar, mas eu vou pegar esses de 40 aqui, é esse barbecue chicken, que é frango, né, e ele vai vir pra cá também, deixa eu ficar ele aqui na sombrinha, né, enquanto ela faz o churrasquinho, e ele vai tocar, ele vai praticar, pra ver se ganha um dinheirinho ali, alguém aparece, mas como aqui não tem ninguém, acho que não vem ninguém, pessoal, no máximo esse cara aqui... Então começa, Wolf, começa, amigo, ai, podia ficar virado pro outro lado, né, você é tímido, que não quer que ninguém veja as suas... nível 4, galera, mas ainda não consegue, ai, tem que tá no inventário, peraí, atingiu o nível 4, bem na hora, gosta de violão ou guitarra? Sim, gosta, ama, não gosta, você ama, então agora ele vai se apresentar, pessoal, será que vai dar certo? Espero que dê, né? Ó, amiga ali, talvez ela dê um dinheirinho, opa, legal, hein, amiga apareceu aqui, deixa eu cumprimentar ela, ela já deu um oizinho, conversar aqui com ela, pra ver o que que tá rolando, ai, pessoal, nem acredito, estamos com sorte nesse episódio, porque alguém, pela primeira vez, quis comprar o item do trend, e vamos ver como ficou essa galinha? Oh, tá linda, opa, eu puxei aqui e voltou ali, gente, por que que tá voltando? Oxi, eu quero ficar aqui, tá bom, não vai ficar, tá linda, ah, tá bom, então, ela se teletransportou, tá linda, e ela deu oito simolions, obrigada, o Wolfgang não tá com fome porque ele comeu lá no café, né, no café não, no spa, desculpa, então vou deixar pra ele comer depois, e a Lana aproveita e come, ela não tá com muita fome também, mas eu vou pegar uma porção, né, pra ela comer ali, o churrasquinho, enquanto ela ouve o boy dela, podia aparecer mais pessoas pra cá, né, mas esse parque tá um flop, vocês tão achando que os lotes comunitários do The Sims estão bem flopados? Antigamente era tão cheio, esse parque estaria vivíssimo, hoje em dia eu tô achando bem, né, sabe, bem, mas pelo menos achamos aí um local pra ele tocar perto da casa, não precisa nem gastar dinheiro, né, essa era a mesma, gente, não é a mesma, né, você, dá um dinheirinho aí, ah, ganhou oito simolions aqui, ganha mais, né, nesse negócio aqui, então elas vão discutir interesses, e aí, o que que tá rolando, o que que você curte, como que você tá, amiga, você tá um pouco estressada, deixa eu contar uma história aqui, vamos discutir esse humor, olha aqui, apareceu em contar história, vamos discutir esse humor aqui, você precisa de ajuda, o que que tá rolando, brigou com a sua mãe, ah, eu achei essa sim tão linda, e ele continua aqui, né, ó o cachorro, o cachorro velho, tadinho, o cachorro cantando, gente, o cachorro adorou, ai, fiquei com vontade de adotar, depois a gente vai ter que falar com esse cãozinho, ó, apresentação cuidadosa, se ela quiser aqui pegar também, pode pegar, amiga, você tá com fome? e a gente não é boba nem nada, cliquei aqui, apareceu pra coletar mel, então a gente já vai coletar mel, aqui tem umas pessoas, não é crianças, tá? ai, já sei porque não tá vindo muita gente aqui, eu tô com mod cada um no seu mundo, né, eu não lembro o nome do mod, e aí tem que colocar como internacional, que daí vem gente do mundo todo, e aí fica mais cheio e aí, amiga, tudo bem? Não conheço você não, você é adulta? Ih, não posso conversar contigo, sai, dá licença, não posso conversar com adultos enquanto o Figang tá ali tocando pra conseguir uma graninha extra, eu vou chamar a Makayla, porque ela tem o maior jeito de ser esportista, né, pra fazer uns arremessos ali com ela ela tá indo ali, deixa eu já aguardar aqui, pessoal, pra não esquecer, né, ó, ela coletou melzinho, então vamos fazer um bolo de mel, com certeza, e ela ficou tensa, sufocada pela amizade Lana é tipo de sim, que gosta de ter poucos amigos, um novo amigo é ótimo, mas agora ela sente que isso está começando a dar trabalho putz, a primeira pessoa que não gosta de ter amigos, é então deixa elas aqui, ó, gente, essa mulher é por um músculo, que é isso, mulher do céu vocês vão jogar basquete ou não? Rapidinho aí, hein, que tá ficando tarde 24 simônios? Quem deu 24 simônios pra ele? Nossa, ela é rica, hein, como é o nome dela? Porque ela já deu várias vezes, gente a Claire, ela é rica, ai, muito obrigada, eu acho que quanto mais é melhor a tua habilidade, mais você ganha gente, não rolou ali o arremesso, não sei porquê, não sei se não tá funfando o bagulho então deixa ela ir pro banheiro, que ela tá com vontade de ir pro banheiro, e aí ela pode ir assistir um filminho tem, ai, tem esse negócio aqui de arremesso, né, dá pra ela jogar com ela ai, não só com o Wolfgang, ela foi embora, ah, a menina foi embora por isso ah, então bora assistir um filme aqui, ó, ganha mais oito simônios assistir um filminho enquanto o Wolfgang tá ali tocando, ver se consegue mas ele já tá bem bom assim, sabe tá tocando bem, tá arrasando ó é, meninas, tá bom o negócio aqui e essa moça continua aqui, né continua no balanço, crianças não tem no mundo, o que que vamos fazer? bora a gente se tacar aqui e olha como tá lindo esse mundo, gente ai, eu amo tudo laranjinha fica lindo, né, e fica mais bonito com filtro olha sem filtro, é mais amarelo, né não é tão laranja, o que é lindo também gosto bastante, tem umas mais amarelas outras mais laranjinhas né, varia assim e tal mas é mais pro amarelo, né, e algumas partes laranja já com o filtro fica mais laranja vocês tão vendo a diferença? fica mais, né eu gosto, eu gosto bastante, fica lindo fica lindo assim e tá escurecendo, né, então o dia também tá ficando mais laranjinha e ela tá muito envergonhada pelo crescimento descontrolado da acne tadinha mas ela tá assistindo aqui um filme universitário como que é o nome daquele filme, pessoal? que é tipo isso, a vida universitária eles são super putos e tudo mais eu esqueci o nome mas era super famoso nos anos 2000 e o coitado ali, gente faça chuva ou faça sol eu vou tocar mas já são sete da noite acho que ele merece ele vai assistir aqui desenhanturas na faculdade ele tá com fome daí ele come em casa não vou fazer ele comer aqui mas deixa eles ficarem aqui juntos e tal, conversando tadinho, né, gente a Lana aproveitou super ele aqui na sofrência tentando ganhar uns dinheirinhos mas foi, foi depois eles vão se beijar ah, eles não esperam e eu quero no próximo episódio trocar alianças e compromissos só que eu vou fazer um filminho e tal porque, né, eu achei uma animação bem legal só que nesse episódio eu esqueci eu juro que ia ser nesse mas eu esqueci desculpa olha só, tem um monte aqui de presentes românticos que é bem legal e aí tem vários tipos de presentes, né tem os mais caros os mais baratos tem flores e chocolates então eu vou dar flores e chocolates porque hoje ele ganhou um dinheirinho e quer retribuir tudo que ela fez por ele além do amor dele, né claro, o amor dele por ela ele quer retribuir tudo que ela fez então ele vai dar um presentinho pra ela simples, mas de coração, né galera então olha que fofos olha que lindinho então tudo que ele ganhou hoje ele gastou nisso, né ai, a gente tenta fazer uns agrados pros nossos sims mas em vez de a gente poupar dinheiro não é mesmo? olha que bonitinho olha só olha que fofos é bem legal esse mod eu gosto bastante aí ela agradecendo, né e é isso um beijo da Anitta um beijo da Lana e do Wolfgang e o legal é que tipo eles ficam ali se amando tipo, ah, muito obrigada e tal e beijos e amassos e pega sal foi legal esse dia, né então ele perdeu sem simolhos mas tudo bem a gente recupera, né olha como que tá ficando tá lindo e as barraquinhas nada de abrir, né ai, que pena e agora tá aparecendo mais pessoas vocês tão vendo? ficou a noite 8 horas e tão aparecendo mais pessoas aqui tem outro cachorro será que a gente continua tocando? acho que não, né ele tá com fome ele tá cansado deixa quieto a gente recupera então no próximo episódio e tal no próximo episódio eu vou passar uns dias pra gente ficar com uma grana senão vai ficar muita repetição yoga e tocando e blá 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 aí a gente passa uns dias eu tento fazer um eventinho legal também tá tipo, alguma coisa que vai acontecer especial por exemplo a troca de alianças e passa um tempinho, né pra ter mais dinheiro e tal até porque a série já tá assim caminhando pro fim né, vocês tão gostando dessa série? pessoal, não esqueçam de comentar aqui pois muito que bem ele tá super paquerador claro, pelo presente romântico dar flores e chocolates é uma maneira elegante de dizer eu te amo e também uma ligação especial de sentir-se próximo de alguém e por conta da música e tá normalzão e é isso galera deixa ele comer aqui eu primeiramente eu vou colocar na geladeira e aí o que ele vai fazer? ele vai comer sobras pegar sobras aí já tem comida estragada aqui que dó deixa eu pegar sobras e a Lana ela tá com sono mas ela também precisa de higiene só que ela vai na verdade em vez de dormir nossa, ela tá mal entediada só que ela ficou feliz pelo presente tá, pessoal? acho que foi por conta do filme o presente de amor mais desejado não são diamantes ou ouro são apenas algumas flores simples como a caixa de chocolate olha que fofa e entediada aqui está a Lana perdendo tempo sem fazer nada é porque a Lana é super gasta né, ela quer várias coisas acontecendo na vida dela deixa eu só colocar o mel aqui e a gente já vê se consegue fazer o bolo só que eu tenho que ver também a questão peraí que eu já pulei a questão de habilidades né, eu não sei se vai ter putz deixa eu ver aqui doces bolo mel bolo de mel não há nenhum forno disponível você quer me matar jogo você quer me matar então deixa ele pegar ali a comida e a gente já envia o negócio aqui do trend caramba tem que enviar já estava esquecendo 200 simolhos hoje a gente deu um pouquinho de sorte né episódio passado foi um fiasco mas hoje deu um pouquinho de sorte deixa ela só parar de tomar banho o figan que está ótimo ainda né dá até para ele fazer o bolo em vez dela porque ela está cansadinha então deixa ela enviar ali e eu vejo se eu compro até um forno um fogão já é um avanço a mais né pessoal então deixa eu ver aqui a gente estava de olho naquele fogão que vem um forno né então deixa eu dar uma olhadinha aqui se vale a pena ó esse aqui peraí ele é assim se funciona ah pessoal eu não faço ideia se não funcionar a gente exclui e compra o normal mas eu acho que dá viu eu vou tentar aqui ah espero que dê vamos ver aqui e pessoal deu certo né o bolo o bolo de mel peraí mel ai só temos um precisa de dois que pena ah gente não foi dessa vez pelo menos temos um fogão aqui que é bem bonitinho inclusive sobrou 144 simolhos também então deixa ela dormir que ela está bem cansadinha o wolfgang está aqui de boa eu queria que eles se dessem boa noite mas deixa ela dormir e o wolfgang ele está muito de boa estou pensando em mandar ele tocar ali no parque sabe a noite porque ele está muito de boa gente e não tem muita gente aqui no parque né mas vai que sei lá pô tá um flop esses lotes viu ele já consegue fazer jam mas eu vou tocar com emoção para ver se o povo dá dinheiro será que dá gente eu não sei quais são as interações que dá praticar acho que é né olha ele está arrasando gente parabéns para ele mas eu vou paletar aqui porque é o que dá é o que dá dinheiro aparentemente ó apareceu uma pessoa que está um flop aí não sei se vale a pena desgastar o pouco de energia que ele tem por um flop desse né galera meu Deus isso daqui está um show de horrores eu acho que ele só vai se desgastar então deixa ele aqui tocar mais um pouquinho eu vou encerrando esse episódio espero que vocês tenham gostado se vocês têm sugestões o que vocês querem que eu faça seguindo essa linha ali que não seja tão repetitivo também né pessoal porque a gente faz muito esses vídeos desses desafios de meio que sobrevivência e aí acaba ficando repetitivo e eu não queria nesse né por isso que a gente está pelando pelando mas pelo menos não está repetitivo na questão de coisas que vamos fazer para ganhar dinheiro tipo plantar né a gente poderia ter bem mais dinheiro se tivesse uma plantação pintura blá 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 sabe mas eu quero sim que ela faça várias coisas só que a especialidade mesmo dela é e o sonho é yoga essa questão mais da saúde e bem estar então pessoal muito obrigada por assistir eu vou indo nessa e tchau tchau